Como é que eu fiquei tanto tempo sem você, me diz Um dia foi muito pra mim, dois eu já não consegui Como é que eu tive coragem de abrir a boca e dizer que eu tava feliz Se eu dependo disso aqui, tá colado debaixo do seu nariz Bebe pra te encarar, bebe pra suportar, ver você me ignorar Perdoa quem te ama, quem não sabe dividir contra a mulher a nossa cama Ah, eu tô estacionado onde você deixou, ninguém manobrou o nosso amor Perdoa quem te ama, quem não sabe dividir contra a mulher a nossa cama Ah, eu tô estacionado onde você deixou, ninguém manobrou o nosso amor Perdoa quem te ama Bebe pra te encarar, bebe pra suportar, ver você me ignorar Perdoa quem te ama, perdoa quem te ama Perdoa quem te ama, quem não sabe dividir contra a mulher a nossa cama Ah, eu tô estacionado onde você deixou, ninguém manobrou o nosso amor Perdoa quem te ama, quem não sabe dividir contra a mulher a nossa cama Ah, eu tô estacionado onde você deixou, ninguém manobrou o nosso amor Perdoa quem te ama, quem não sabe dividir contra a mulher a nossa cama Será que ela perdoa? Tem que perdoar, rapaz Pelo amor de Deus Perdoa quem te ama Valeu Pacheco Valeu Zé Revisão Valeu Pacheco Bom demais, meu irmão Bom demais, meu irmão Tchau 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 Tchau